Tô falando que o Maiden tava ligeiro, Tigrão. Ele tava, tipo, na... Ele tava no veneno. Nossa Senhora. Ele não apareceu. Ele não apareceu. Você já viu? Cara, Brook. Mano. Que loucura, brother. Mano, tá vendo, Tigrão? Tá vendo? Ele foi até o final, velho. Ele foi até o final. E olha o primeiro tiro que ele acertou antes, velho, no Sampaioza ali, pelo amor de Deus, velho. Ei.